Caralho, agora eu sou... E agora? Eu tenho que fazer a oito... Eu tenho que fazer... A oito, né? É a oito que eu tenho que fazer, vai. Ok, vamos lá. Calma. Aqui não sai nada além de moeda. Caralho, é muito fogo. Ok. Pau no cu dessa estrela. Ah, voltou. E ataca. Eu não tô paul no cu assim, não. Não, man. Não. Você viu isso? Ok. Nossa, que eu vou pro céu, porque já me ensinaram. Tá, vamos lá. Tururu. Tururu. Olha que delícia. Adoro moeda. Muito rico. Sou um cara muito rico. Óbvio. Óbvio. Porra, incrível, né, cara? Ok. Vai se fuder, bicho! Vamos brincar, então. Vamos brincar, então. E aí? E aí? E aí? Olha aqui que legal. Olha aqui que legal. Curte isso aqui, ó? Curte isso aqui, ó? Aí, ó. Aí, ó. Vamos viver de quê agora? E aí? Me respeita, rapá. Eu, hein? Mentira, cara. Pô, parece que o bagulho me rouba aqui na cara dura, cara. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é que eu vou voar? Não deu certo, eu vou ter que descer. Não é por aqui. Nem por aqui. Deixa eu vir. Acho que é aqui, hein? Grão, grão, grão. Ia tá? Puta, ia tá máximo. Pronto. Resolvido. Tá, vamos virar um monte já. Castelinho. Um pum pum. Um pum pum. Um pum pum. Caralho. Pra que isso tudo, jogo? Ah, cara. Eu tenho que falar baixo. É meio dia, meio dia, meia noite já. Um pum 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tinha que ter mandado encostado lá, tinha que ter pulado encostado lá, mandei mal. É, aqui eu não posso ficar não, porque ele sempre spawna. Porra, daqui dá pra pular lá do outro lado, hein, seu burro. Tchau, tchau. Acabou, acho que acabou. Já tá? Não era tão difícil, ainda peguei um gururumelo, adorei. Obrigado pelo estresse aí, Ângelo. Valeu pela moral, cara. Caralho, o cara virou uma planta carnívora do mal. Caralho, o cara virou uma planta carnívora do mal. E aí, como vai dar uma planta carnívora do mal. E aí, como vai dar uma planta carnívora do mal.